Um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados quer permitir que adolescentes maiores de 16 anos possam ser habilitados. Desta forma, o texto que altera o Código de Trânsito Brasileiro também pretende aumentar a validade da permissão para dirigir, documento que antecede a CNH definitiva, para até dois anos. Hoje é válido apenas um ano. A proposta é de autoria do deputado federal Roberto Duarte. Em relação aos possíveis crimes de trânsito cometidos por menores de idade, o projeto afirma que os jovens serão penalizados de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como justificativa do projeto de lei, o deputado defende que os adolescentes brasileiros acima de 16 anos já podem votar e participar ativamente da vida política. Portanto, soa incongruente que ainda perdure a proibição de que jovens de 16 anos venham a conduzir veículos. O texto tramita em fase inicial e ainda está sendo avaliado pela mesa diretora na Câmara dos Deputados.